Quem costuma ler livros de desenvolvimento pessoal sabe o poder que muitas leituras têm de transformar a nossa realidade em diferentes áreas da vida. Talvez por causa de um desses livros você consiga encontrar a sua missão, ter mais clareza dos seus objetivos e saber exatamente aonde deseja chegar. Ou então você desenvolveu seu autoconhecimento, reconheceu seus pontos fortes e fracos, a sua personalidade e realmente cresceu como pessoa. Acontece que, por ser um assunto considerado minimamente interessante pela maioria das pessoas, acabamos encontrando uma pilha de conteúdo sobre o tema. E no meio dessa pilha existe muita desinformação, muitas mentiras e muitas informações sem embasamento nenhum que são contadas em livros e pelos gurus da internet. O grande problema dessa desinformação é que ao tentar aplicá-las e realmente se esforçar para isso, não conseguimos resultados desejados. É nesse momento em que muitas pessoas acreditam que o problema não está na informação, na técnica ou na estratégia em si, e sim nelas mesmas. E o resultado disso? Muitos que desistiram da sua evolução, que entraram na passividade da vida e que acham que o desenvolvimento pessoal só funciona para os outros. Assim, é como se essas pessoas olhassem para o futuro delas e vissem apenas uma repetição dos fatos negativos passados, sem a possibilidade de mudança. A isso nós damos o nome na psicologia e na neurociência de desamparo aprendido, que possui as características de quebra de autoestima, desistência dos seus objetivos e falta de esperança sobre o futuro. Percebeu como uma simples mentira contada em um livro ou palestra pode afetar muito a vida de uma pessoa? É por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 grandes mentiras do desenvolvimento pessoal que muitos ainda acreditam. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui tem 3 vídeos novos por semana. Meu nome é Gustavo, esse é o canal Faculdade da Vida e sem mais enrolação, bora aprender! A declaração, a visualização, o otimismo e a lei da atração. Praticamente metade dos livros de desenvolvimento pessoal vão falar sobre o pensamento positivo e a visualização dos seus objetivos. De acordo com essa teoria, se você realmente acreditar que pode alcançar algo e se imaginar conquistando esse resultado, é como se de alguma forma isso fosse atraído para você, seja repetindo o que você merece dinheiro, imaginando uma conquista ou com crenças positivas. A verdade é que tudo isso é importante sim. O otimismo, a visualização, a declaração de coisas positivas e a crença de um futuro melhor podem fazer você ter um nível de satisfação com a vida muito maior e favorecer diretamente a sua saúde física e mental. O problema está na crença de que só imaginando, só pensando e só sendo otimista, isso vai ser o suficiente para alcançar os seus objetivos. De nada adianta aplicar todas essas ferramentas se você não mudar os seus comportamentos, se você não faz nada para realmente mudar a sua vida. E sabe por que essas técnicas parecem tão atrativas? Porque no momento em que eu estou apenas utilizando a minha mente para focar nos meus objetivos, mas sem ir para a ação, eu estou preservando uma das programações biológicas mais fortes da nossa espécie, que é de não gastar mais energia que o necessário para a sua previvência. Ficar no mundo das ideias é uma atividade extremamente prazerosa, pois nesse momento nós temos uma falsa sensação de que algo está sendo feito, quando na verdade nós estamos apenas mantendo os mesmos comportamentos diários e esperando que a vida mude sem o nosso esforço. É pelo mesmo motivo que muitos usam roupa amarela no final do ano, mas poucos estão dispostos a estudar sobre finanças pessoais. Por isso, lembre-se, utilize sim essas técnicas, mas saiba que é somente com a mudança de comportamento que a sua vida irá realmente mudar. Trabalho com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida Trabalhar com o que você ama é com certeza um fator extremamente importante para a sua felicidade e satisfação geral com a vida. Porém, mente aquele que diz que um trabalho que você ama será apenas de dias incríveis, somente com tarefas legais e sem nenhum problema. Essa crença do trabalho perfeito destrói a resiliência das pessoas, principalmente dos jovens que no primeiro fracasso ou decepção no trabalho acabam desistindo de tudo. O que precisamos ter claro é que ninguém tem uma vida perfeita, todos nós teremos problemas e dificuldades no nosso dia. E mesmo que você ame muito um trabalho, terão algumas atividades no seu dia que serão mais chatas do que outras e mesmo assim você vai precisar fazer. Te dou o próprio exemplo do YouTube. Quantos jovens você conhece que desejam crescer no YouTube? Eu não vou dizer que todos, mas muitas crianças e adolescentes querem ter seu próprio canal, com a crença de que esse seria um trabalho muito legal e fácil. Mas de todos os jovens que começam um canal com essa crença de uma vida perfeita somente de prazeres, praticamente 95% deles acabam desistindo no caminho. Pois falar do que você gosta pode até ser legal, mas e a edição do vídeo e o processo de divulgar e escrever os roteiros? E será que você está com a mentalidade certa para postar vídeos durante meses e meses sem ninguém te assistir, até um dia ter mais visualizações? Quando os problemas aparecem, quando os dias ruins chegam e os desafios se tornam maiores, a maioria desiste dos seus sonhos. Ao traçar o objetivo que você tanto deseja, seja na vida pessoal ou profissional, não olhe apenas para o resultado final, olhe para o caminho a ser percorrido. Quando por motivação eu começo, por desmotivação eu desisto. E com a clareza dos meus desafios, eu construo a minha disciplina. Para ser próspero, eu preciso acordar às 5 horas da manhã. Nos últimos anos, o famoso clube das 5 horas tem se tornado cada vez maior, com mais pessoas que acreditam no milagre que amanhã pode trazer. Agora eu te pergunto, uma pessoa que chega do trabalho meia-noite, que é mais produtivo no período da tarde e odeia acordar cedo, terá algum resultado às 5 horas da manhã? Obviamente, essa pessoa, além de estar sendo bem menos produtiva, estará afetando diretamente a sua saúde com poucas horas de sono. Muito cuidado com essas teorias que dizem que uma simples técnica irá se aplicar a todas as pessoas que desejam a mudança. Pois nesse momento, o que esses livros e gurus estão esquecendo é que cada pessoa é única, com diferentes personalidades e realidades. Caso o seu objetivo seja ser mais produtivo, a primeira coisa que você precisa saber é o seu cronotipo, ou seja, a melhor hora do dia para você. Se você quiser saber o seu cronotipo, aqui na descrição eu vou deixar um link para o teste online do Christian Barbosa. Outro problema dessa teoria é que muitos ainda acreditam que só para acordar esse horário, elas já serão pessoas mais prósperas. Mas a questão principal não é acordar cedo, e sim o que você decide fazer ao acordar cedo. Uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã, mas passa esse período todo apenas assistindo Netflix, não mudará a sua vida. A teoria então propõe que você faça atividade física, meditação, visualização e outros exercícios pela manhã. E começar o dia com essas atividades realmente pode te trazer mais energia e motivação para o seu dia. Mas lembre-se também que o benefício da atividade física virá para você independente do horário que você escolher treinar. Se conheça, veja se a teoria das 5 horas se aplica à sua realidade, e se sim, tenha foco no que será feito nesse horário. As fórmulas mágicas A nossa mente tende a ignorar tudo aquilo que é pequeno e óbvio no nosso dia, e dar mais foco para aquilo que é grande e chama mais a nossa atenção. Por exemplo, muitos me perguntam, eu ando me distraindo no meu trabalho, como que eu posso ser uma pessoa mais produtiva e focada? E eu respondo rapidamente, por que você não tenta desligar o seu celular e deixar ele longe quando você estiver estudando ou trabalhando? Nesse momento, sabe o que a maioria pensa? Ah, mas só desligar o celular é muito óbvio e isso não vai mudar a minha produtividade. O que essas pessoas estão fazendo nesse momento é ignorando o simples e buscando estratégias e metodologias complexas para a produtividade. Muitas vezes, para resolver os problemas da sua vida, você só precisa fazer o óbvio bem feito e parar de buscar grandes estratégias. Se você quer ter mais saúde, por exemplo, por que você não larga o refrigerante ao invés de buscar uma fórmula mágica? E você pode me dizer que não tomar refrigerante é uma mudança muito pequena e simples que não é o suficiente para mudar a sua vida. Mas o que eu posso dizer é que se você toma 5 latas de refrigerante por semana e decide cortar essa bebida da sua rotina, Ao longo de um ano, você estará deixando de consumir quase 9 quilos de açúcar. Percebe como muitas vezes uma pequena ação e uma mudança óbvia de comportamento pode transformar a sua vida? O grande problema é que é aquilo que todos já sabem, não vende. O que vende são grandes estratégias que muitos nem aplicam. Por isso, se você está buscando algum resultado para a sua vida, antes de procurar um livro com uma regra mágica, pense se existe algo simples e, claro, que te trará resultado. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Eu fiz com muito carinho realmente para te ajudar. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque é de graça e me ajuda demais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.